Foi oficialmente lançada hoje a operação Sorriso Mais Segura, cujo objetivo é ampliar a sensação de segurança no período de fim de ano. Para isso, as forças de segurança intensificarão sua atuação no cumprimento de mandados, patrulhamento ostensivo e abordagens nos bairros da cidade. Com isso, a iniciativa visa garantir um fim de ano seguro para a população e mostrar as forças de segurança nas ruas. Nós estamos, juntamente com as forças de segurança, buscando fazer com que Sorriso possa, nesse final de ano, ter todo um olhar especial para a questão da segurança pública, mas pedimos também o apoio da população para que nos ajude também, não mantendo seus portões fechados, qualquer movimento estranho em ruas e próximos a comércio, fazer com que a polícia militar possa ficar ciente do que está acontecendo, mas essa integração, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, guardas de trânsito, defesa civil, corpo de bombeiros, realmente faz com que a gente possa ter a certeza que teremos um final de ano muito movimentado em nossa cidade, mas, acima de tudo, com muita segurança. A atuação ocorrerá de forma integrada com a disponibilização do efetivo dos comandos regional. As estratégias incluem pontos de estacionamento em locais e horários de grande circulação de pessoas, bloqueios em locais críticos, atividades com grande quantidade de efetivo, podendo ser integrada, policiamento ostensivo a pé e policiamento motorizado. Nós vamos ter um incremento desse policiamento, nós vamos ter a Força Tática empenhada intensivamente na zona urbana do município de Sorriso, as três equipes da Força Tática vão operar dentro do município de Sorriso, principalmente nas áreas comerciais, onde tem lotérica, onde tem joalheria, onde tem local que movimenta uma certa quantidade de dinheiro, bem como também nos bairros. Nos bairros, temos ali a São Francisco de Assis, que tem alguns comércios, então nós vamos intensificar esses locais onde tem comércio aqui no município de Sorriso. Além de todo o trabalho dobrado nas ruas, as rondas e atendimento de ocorrências continuarão sendo realizados normalmente nas áreas residenciais.